Olá mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal para estudo das lições da Escola Sabatina, neste primeiro trimestre de 2019, no qual estamos a estudar as revelações do livro de Apocalipse. Já começamos com a primeira e segunda lição e hoje vamos avançar para a terceira, que vai continuar a abordar o assunto das sete igrejas que já começamos na semana passada. Mais uma vez temos o pastor Paulo Cordeiro, seja bem-vindo, que nos vai ajudar nos comentários e vamos começar por fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te queremos agradecer porque, mais uma vez, tu nos permite estar aqui ou à distância, mas juntos, para estudarmos o assunto das lições da Escola Sabatina. Sabemos da grande importância que estes temas são para a tua igreja hoje e assim te pedimos que o teu espírito possa estar aqui connosco e com aqueles que estão a ouvir, para que possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos que tu nos queres dar através do estudo destas páginas inspiradas. Que cada um se possa sentir motivado para estudar cada vez mais e perceber cada vez mais qual é a tua vontade para a tua igreja neste tempo em que nós vivemos, em preparação para as grandes cenas que culminarão na volta de Jesus. Amém. Pastor, nós começamos, como eu dizia há pouco, nós começamos a semana passada a abordar o assunto das cartas às sete igrejas e já falámos até da primeira e hoje vamos concluir esta parte com as seis últimas. Mas eu gostaria de começar por recuperar apenas algo que eu mencionei a semana passada e tem a ver com o seguinte. Apesar destas cartas serem para igrejas literais, que existiam naquele tempo, elas têm uma aplicação profética para diferentes períodos da história da Igreja de Cristo até ao dia de hoje. Mas todos esses períodos e todas as mensagens para essas igrejas específicas também têm ensinamentos para aquela que é a última Igreja de Cristo que está lá bem no fim da história. Ou seja, quando nós já começamos a semana passada com a Igreja de Éfeso, agora vamos falar de Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e depois Laodiceia, que se aplica mais em contexto histórico a nós hoje, todas elas têm algo a dizer para o povo de Deus no tempo em que nós estamos. Portanto, é importante, ao começarmos já por aqui, é importante ter este princípio de que não estamos apenas a recuperar aquilo que eram as igrejas ao longo dos séculos, desde João até hoje, mas estamos também a perceber aquilo que a Igreja é hoje, porque ela repete muitas das características de todas as outras igrejas desde João até hoje. Exatamente, oh Filipe. E o que acabaste de referir pode ser sustentado através de um texto que eu pessoalmente aprecio imenso e que para mim nos mostra um verdadeiro paradigma da história. E estas palavras foram escritas pelo sábio Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo 1 e nos versículos 9 a 11, onde ele escreveu isto, o que foi é o que há de ser, e o que se fez isso se tornará a fazer, nada há pois novo debaixo do sol. Então podemos ter a certeza que aquilo que aconteceu ao longo da história da Igreja Cristã, pois bem, são coisas que, são situações, são eventos que se repetem novamente nos nossos dias. E aqui, enfaticamente, o sábio faz uma pergunta, que é uma pergunta enfática, mas meramente retórica. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Bom, ele já tinha afirmado que não há nada de novo debaixo do sol, portanto agora... É uma confirmação. É uma confirmação. E ele responde, não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E este é o problema que leva muitas pessoas a não compreender aquilo que se passa, porque se soubessem aquilo que se tinha passado no passado, iriam imediatamente reconhecer, oh, mas afinal de contas, aquilo que se passa hoje não é nada de novo, já se passou no passado. E efetivamente assim é. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Portanto, este texto claramente nos diz que, neste grande conflito em que estamos todos envolvidos, não há nada de novo porque os ingredientes, ou seja, melhor dito, os personagens do grande conflito, são sempre os mesmos. É Deus, que a palavra de Deus diz que não muda, eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3, 6. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, Hebreus 13, 8. Nele não há sombra de variação, Tiago 1, 17. E, por outro lado, o diabo também não muda, continua a ser mentiroso e pai da mentira, como foi desde a sua rebelião no céu. E, por outro lado, temos o ser humano que, na sua natureza pecaminosa, portanto, é essencialmente o mesmo, portanto, nada mudou. Portanto, se os ingredientes não mudam, o que é que nós podemos esperar do resultado final? É evidente que isto é como fazer um bolo ou qualquer outra coisa. Se metes aqui os mesmos ingredientes que metes neste outro, é evidente que vais ter o mesmo resultado final. Ou seja, as circunstâncias podem eventualmente ser diferentes, mas os princípios base são os mesmos ao longo dos anos. Porque os personagens, o conflito, é o mesmo. A primeira vez que eu tive uma noção um pouco mais clara disso, foi já há alguns anos, quando, a ler o Patriarcas e Profetas, portanto, de Ellen White, os longos capítulos, as dezenas e dezenas de páginas, que falam da peregrinação do povo, aqueles 40 anos no deserto, desde a saída do Egito até a Caná, descreve a Igreja hoje. Murmurar contra os líderes, Deus sempre a abençoar e o povo sempre a reclamar, infidelidade atrás de infidelidade, desrespeito pelos mandamentos, e também as coisas boas, também não era só o mal, não é? Os privilégios que recebiam, as vitórias que tinham. E não é por acaso que há um paralelismo, porque repara, Filipe, aí temos o povo de Deus a sair da escravidão no Egito e a dirigir-se para onde? Para a terra prometida, que era Canaã. Pois bem, o que é que acontece no tempo do fim? Temos também um povo de Deus a sair da escravidão do Egito espiritual, ou seja, do pecado, e a dirigir-se para onde? Para a Canaã, neste caso, a Canaã Celestial. E, portanto, os paralelismos são... Até a nível pessoal, e aproveitando este exemplo, nós podemos perceber o paralelismo. Sair do Egito, deixar as coisas do mundo para trás. Passar o mar vermelho, ser batizado nas águas. 40 anos no deserto, o processo de santificação ao longo de uma vida. Até que finalmente chega à Canaã Prometida. E, portanto, é ir lá atrás, ver o que aconteceu, aprender com os erros dos outros também, que é algo que podemos fazer, mas se calhar raramente fazemos, aprender com os erros dos outros para não repetir as mesmas asneiras e para repetir aquilo que foi bom, porque também não foi tudo mau. Se calhar, infelizmente, houve muitas coisas más. Infelizmente, houve da parte de líderes, da parte de povo, etc. Ou seja, podemos aplicar este mesmo princípio a estas cartas que foram escritas a várias igrejas ao longo do tempo. Exatamente. E por falar nas cartas, gostaria de enfatizar um aspecto que o autor aqui menciona na introdução, na lição de sábado à tarde, e um fator muito interessante, que é o facto de que, quando nós fazemos uma comparação paralela destas mensagens, portanto, às sete igrejas, vemos que seguem a mesma estrutura em seis passos. Portanto, há aqui uma abertura em que Jesus dirige-se pelo nome a uma igreja específica. Depois, a segunda parte começa com a frase, isto diz o que, e aqui Jesus apresenta-se a cada igreja mencionando as características descritivas acerca de si mesmo já encontradas no capítulo 1. Depois, Jesus aponta para a sua capacidade de responder às suas diferentes lutas e situações. Em seguida, Jesus faz uma avaliação da igreja e aconselha sobre como sair das suas dificuldades e, finalmente, cada mensagem termina com um apelo para ouvir o Espírito e com promessas aos vencedores. Portanto, esta é a estrutura, portanto, que é idêntica, repito, em cada uma das sete igrejas e que nos mostra, portanto, e para mim o mais importante que eu aqui sublinhei, é que Jesus apontava para a sua capacidade, sua dele, Cristo, de responder às suas diferentes lutas e situações. Ou seja, não há absolutamente nada pelo qual nós possamos passar em termos de necessidades físicas ou espirituais para as quais o Senhor não possa ter uma resposta. Ele tem resposta para tudo. Deus não é apanhado surpreendido. Nada, 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 nada. Portanto, o Senhor previu, reparem, isto são cartas com teor profético, como já enfatizámos, o que mostra que o Senhor tem um conhecimento antecipado daquilo que se vai passar. E quase podíamos dizer, bom, eu vou-me atrever aqui quase a dizer uma coisa, repare, baseando-nos no princípio, nós já enunciámos, não há nada novo debaixo do sol, portanto, o Senhor facilmente consegue prever o que está no futuro, porque o futuro será apenas uma repetição daquilo que já aconteceu no passado e acontece no presente. Muito bem, pastor. Nós, na semana passada, como eu disse, nós falámos da carta a Éfeso, então hoje vamos começar pela segunda. Exatamente, a carta a Asmirna. A carta a Asmirna, exatamente. E ela começa com a linha orientadora que o pastor falou há pouco. Diz, por exemplo, aqui no versículo 9, é claro, não vamos ter oportunidade de ler todos os versículos apenas por uma questão de tempo e focaremos aqui alguns aspectos importantes. Deixa-me só enfatizar a introdução no versículo 8, quando Cristo diz estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E, realmente, no capítulo 1, já tínhamos visto o Senhor identificar-se desta forma no capítulo 1, versículo 18, e aquele que vive, esteve morto, mas este ouvi pelos séculos dos séculos. Cá está, portanto, em cada introdução a uma das cartas, o Senhor revela uma característica dele que já tinha sido revelada no capítulo 1, tal como enfatizamos. E isso enfatiza também o facto de que não são cartas de João. João é apenas o mensageiro. É apenas o mensageiro. É apenas o mensageiro. O autor, o verdadeiro autor, é Cristo. É Cristo. São palavras do próprio Cristo que estão aqui escritas. Daí o título do livro, Revelação de... Da pessoa de Jesus Cristo. Da pessoa de Jesus Cristo. E este de, esta proposição de, significa proveniência. Quando nós antigamente, eu digo antigamente, bom, ainda hoje escrevemos cartas, mas hoje escrevemos muito menos por causa dos endereços... Eletrónicos. Do correio eletrónico. Mas quando escrevia uma carta, punha-se de... Que era o remetente. O remetente. E depois para, que era o destinatário, não é? Neste caso, João Batista era o carteiro que levava a carta. Exatamente. João Batista não, João... Perdão. João Revelador. João Revelador. Perdão. Portanto, este de, esta proposição de, revelação de Jesus Cristo, indica a proveniência. Exatamente. Portanto, de onde é que elas prevêm. Portanto, podemos e devemos afirmar que o verdadeiro autor destas cartas é o Senhor Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. Aliás, não só o autor destas cartas, mas todo o livro. Com certeza. Todo o livro e toda a Bíblia. Com certeza. Toda a Bíblia por inspiração. Exatamente. Toda a Bíblia por inspiração. Claro. Foi João quem redigiu com a sua mão estas letras que nós estamos a ver aqui. Mas por... Mas neste caso foi um ditado mesmo. Neste caso foi a própria pessoa de Jesus que disse qual era a mensagem. É muito provável que nestas mensagens específicas às igrejas aqui tenha sido quase um ditado. Digo eu. Bom, pode haver uma ou outra palavra que tenha sido da autoria de João, mas a mensagem seguramente é... Intacta, conforme Jesus. Exatamente. Agora, Filipe, se me permites também, queria dar aqui uma outra sugestão. Seria bom também, quando analisarmos a carta a cada igreja, vermos um bocadinho quais eram as características de cada uma das cidades. Exatamente. Porque isso nos ajuda a compreender a mensagem. Exatamente. Ou seja, a literalidade daquelas igrejas e das cidades ajuda-nos simbolicamente a perceber como era o povo. Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos começar então por Esmirna. Vamos lá. Então diz-nos aqui o autor que Esmirna era uma bela e rica cidade, mas era também um centro de culto obrigatório ao imperador. Bom, este culto ao imperador era um problema generalizado a todo o Império Romano, tem que se dizer isto. Agora, o que é que acontecia? Acontecia que, embora o culto ao imperador fosse generalizado, havia centros ou cidades onde esse culto era mais enfatizado, era mais, digamos... Vincado. Vincado do que noutros locais. E aqui Esmirna era um desses centros vincados de culto ao imperador. E diz aqui, muito bem, isto é a história, as consequências para a recusa de cumprir essa horda podiam levar à perda do estatuto legal, à perseguição ou até mesmo à morte, ao martírio. Pastor, começámos por dizer que, apesar destas cartas, estas igrejas se referirem a algo lá atrás no tempo, tanto literalmente como profeticamente, que também se referem aos tempos em que nós vivemos agora. E nós sabemos que, em breve, chegará um tempo em que será cerceada a liberdade religiosa do povo de Deus. Ora, quando eu vejo aqui que Esmirna era um centro do culto obrigatório ao imperador, isto implica que não havia liberdade religiosa de consciência aqui. Ou seja, podemos aprender com a igreja daqui algo que vai acontecer à frente no tempo também. Agora, porque nós sabemos, pela profecia, que vai haver um tempo, precisamente antes do término do tempo da graça, em que vai haver um culto obrigatório, neste caso não ao imperador, mas ao Papa. Outro tipo de imperador romano. Repare, mas exatamente. Portanto, muda-se apenas o nome, porque era o imperador romano, e agora no tempo do fim passa a ser também o imperador romano, é o chefe de Roma. Mais uma vez a Bíblia tem razão, e não há nada de novo do oeste do sol, conforme o pastor leu há pouco. Exatamente. Também é interessante ser uma bela e rica cidade. Portanto, a aparência era invejável. Se calhar seria, usando um contexto atual, uma cidade para que muita gente queria emigrar, porque havia lá riqueza, boas condições. E eu acredito que essa migração existia, de facto, portanto, estou a falar como facto histórico. Portanto, estas cidades, à medida que floresciam e se tornavam centros cosmopolitas, de grande comércio, de indústria, etc., certamente que depois atrairiam também fluxos migratórios de pessoas que vinham... Para negociar, ou até para viver. Até para viver, exatamente. Portanto, vinham do campo, vinham de outras regiões, e, portanto, concentravam-se ali para o comércio, para... Ou seja, materialmente a cidade estava muito bem. Religiosamente, a conversa já era outra. Exatamente. Podemos dizer o mesmo do mundo no tempo do fim. O mundo no tempo do fim, ao contrário do que alguns pensam, materialmente estará bem. Ou seja, e quando eu digo materialmente, é em termos económicos, materiais mesmo, mas espiritualmente será o caos. Pois claro. É o caos completo. Se calhar, economicamente, o mundo vai crescer, mas moralmente está a afundar-se cada vez mais. Exatamente. E como é que eu posso afirmar isto? Por exemplo, há um texto que contém palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, e esse texto está em Lucas, no capítulo 17, e, neste texto, o Senhor Jesus Cristo referiu que, assim como foi, estou a ler em Lucas 17, 26 a 30, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Já o evangelista Mateus tinha feito referência aos tempos de Noé. Contudo, o evangelista Mateus não registou outras palavras, que eu acredito que Jesus também pronunciou, se não tivesse pronunciado, o Lucas não as teria escrito, mas Lucas também referiu um outro exemplo, ou um outro período da história a que Jesus fez referência, e esse outro período foi o tempo de Ló, porque, a partir do versículo 28, Jesus diz assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. E agora, falando dos dias de Ló, ou seja, da época em que Ló viveu e que precedeu a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e de outras cidades circunvizinhas, diz assim, mas o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, depois diz aqui uma coisa, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. E estes quatro verbos simbolizam, portanto, ou dão a entender que a atividade económica estava no seu auge, porque diz aqui, compravam, vendiam, ou seja, comércio, interação de produtos, de mercadorias, reparem... O mercado a funcionar. O mercado está a funcionar, e reparem, quando a economia está de rastos, não há compras nem vendas. Não, há a Venezuela com prateleiras vazias, para contextualizar o tempo de hoje. Exatamente. Portanto, e depois plantavam e edificavam. Bom, só se edifica, ou seja, só se fazem edifícios, só se constrói quando a economia está pujante, não é? Porque para construir, por exemplo, edifícios, estradas, escolas, hospitais, tem que haver valor, não é? A economia tem que... Produzir. Tem que produzir. Portanto, se não há produção, as coisas não funcionam. Então, reparem, agora Jesus diz assim, versículo 29, Então, o que é que nós podemos depreender das palavras de Jesus? Como é que estava a situação económica em Sodoma, antes dela ter sido destruída por fogo e enxofre que desceu do céu? Estava na sua pujança máxima. Portanto, a economia de Sodoma estava no auge. E o Senhor Jesus termina, assim será no dia em que o filho do homem se manifestar. Então, torna-se evidente e lógico concluir que se Sodoma estava no seu auge económico, precisamente antes de ser destruída, e se Jesus compara o tempo de Sodoma com o nosso tempo hoje, como é que estará o mundo, em termos, repito, económicos, antes da destruição final? Estará em grande pujança económica. Agora, como é que estava a moralidade em Sodoma? Exatamente o contrário. Estava no ponto mais baixo possível. Como é que estará a moralidade do mundo no tempo do fim? No ponto mais baixo possível. É engraçado que eu vi uma vez um documentário na televisão acerca das cidades da planície de Sodoma, um documentário não adventista, e presumo que até não cristão, apenas sob o ponto de vista histórico. E vi uma coisa interessante, é que a cidade tinha um ritual de introdução à cidadania. Qual é o ritual de introdução à cidadania hoje? É obter um passaporte de um determinado país. É isso que determina o cartão de cidadão, ou o que for. E qual era o ritual? Era um ato homossexual perpetrado pelos sacerdotes lá de Sodoma. Isto é histórico. E agora chegámos ao fim do tempo e vemos como esse tipo de comportamento imoral, à luz da Bíblia, tem crescido, tem-se estabelecido, houve alguém até que disse... Tem-se legalizado. Houve alguém até que disse com... Enfim, se calhar com algum sentido de anedota, mas tem alguma lógica. Eu sou do tempo em que isso era uma abominação. Depois passou a ser proibido. Depois passou a ser tolerado. Depois passou a ser aceite. Agora é legalizado. E eu vou embora antes que seja obrigatório. Porque o caminho é sempre a descer, cada vez mais. E, portanto, isto... Pessoal, lembra aquela história que uma vez contaste do indivíduo que disse que casou à moda antiga, não é? É, casou à moda antiga. E o outro amigo perguntou se ele tinha ido de charrete ou de cavalo. Ele disse, não, eu casei com uma mulher. Portanto, é uma anedota, é uma piada, mas que explica... Exatamente. Os tempos em que vivemos. Vivemos em termos morais. É, isto é. Porque aquilo que a Bíblia, claramente... A moralidade de Sodoma, entre aspas, não é moralidade nenhuma, ou melhor, a ausência de moralidade, é o pão nosso cada dia, nas sociedades de hoje. Pois, exatamente. Ou seja, não é uma coisa que nós olhamos lá para trás, mas é algo que nós constatamos cada vez mais na sociedade em que nós vivemos. Ou seja, o mundo hoje tornou-se uma grande Sodoma. O mundo está-se a tornar uma grande Sodoma. Da mesma maneira, da mesma maneira, nós podemos perceber que tem havido, em alguns países, alguma recuperação econômica também. Sim. Produção de riqueza. Eu ainda recentemente ouvi uma notícia de que nos Estados Unidos há mais ofertas de trabalho do que pessoas desempregadas, por exemplo, que é uma coisa que aconteceu nos últimos dois, três anos, à volta disso. E outros países, a mesma coisa também. Já não vou falar nos países do Golfo, por exemplo, que isso aí, então, é que é uma opulência, as pessoas têm mesas e carpetes banhadas a ouro, enfim, por aí fora. Agora, o que não quer dizer que não haja pobreza ainda, mas a tendência não é essa. Porquê que estamos aqui a mencionar isto? Mas já agora, ó Filipe, permite-me aqui introduzir um parênteses para dizer que, no caso de Sodoma, pelo facto de Sodoma ter a sua economia a funcionar, digamos, a pleno gás, não quer dizer que não houvesse pobres em Sodoma. Claro. Porque há um texto em Ezequiel 1649 que diz assim Repara, diz aqui que ela tinha fartura de pão, ou seja, vou atualizar os termos. Os IP mercados de Sodoma tinham tudo, não faltava nada. Nós hoje vamos aos nossos IP mercados, o que é que falta? Pode faltar o dinheiro na carteira das pessoas, mas o que lá está nas prateleiras não falta nada. E há IP mercados para alimentos, há IP mercados para... Aparelhos, tecnologia. Para tecnologia. Há IP mercados para material de escritório, há IP mercados para material de esporto, há IP mercados para material de construção, sei lá, tanta coisa. Tem-se multiplicado, pelo menos estou a falar aqui em Portugal e creio que não é a panágio só de Portugal. É só perguntar às pessoas mais velhas o que havia há 40 ou 50 anos e fazer a comparação. Ainda que há 2, 3 anos atrás eu morava na região de Lisboa, abriu lá um grande IP mercado de materiais de construção e eu entrei lá para ver, quer dizer, eu quase nem queria acreditar, quer dizer, aquilo havia tudo e mais alguma coisa. Até coisas que eu nem imaginava que existiam estavam lá, não é? Quando estava lá na secção de pregos e parafusos havia toda a grossura e todo o comprimento e largos... Não falta nada. Ou seja, em termos materiais, o mundo hoje está equipado com tudo. Agora, havia aqui fartura de pão, mas logo a seguir diz assim, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então havia pobres e necessitados. Então havia pobres e necessitados em Sodoma, apesar da sociedade sodomita ter fartura de pão. O que também é um problema moral. É um problema moral, ou seja, a sociedade tinha fartura de pão, mas estava-se borrifando para os pobres e necessitados. Como é que é a sociedade dos nossos dias? Há fartura de pão, há fartura de coisas no nosso mundo. Eu atrevo-me a dizer que se a riqueza que é produzida no mundo fosse bem distribuída, ninguém era pobre nem necessitado. Ninguém. Agora, ao dizer distribuída, isso quase faz parecer uma linguagem ideológica, não é? Porque há muitas pessoas que padecem necessidade, atenção, não vou dizer todas, há pessoas que padecem necessidade porque as circunstâncias nas quais vivem são negativas. Isso é indiscutível. Mas há outras que padecem necessidade porque não sabem gerir a sua própria vida. Claro. A tal distribuição é a diferença entre o assistencialismo e a criação de oportunidades de emprego e de riqueza própria. Exatamente. Por exemplo, há bocadinho estavas a falar dos Estados Unidos. Para mim os Estados Unidos são uma das nações que em toda a história mais oportunidades deu, mais liberdade deu para que qualquer pessoa que vá para lá... Se desenvolvesse por si própria. Se a pessoa tiver cabecinha, como se estima a dizer na gíria, se a pessoa tiver cabecinha e souber orientar bem a sua vida, essa pessoa vai prosperar e tem liberdade para prosperar. Ao passo, por exemplo, vais para um país como a Índia, estou a dar exemplos extremos, lá quem é pobre tem que ser pobre ao resto da vida. Mesmo que tente prosperar, não pode porque se é de uma casta... É o sistema de castas. Exatamente. Se é de uma casta que não tem direito à prosperidade, a sociedade pura e simplesmente fecha-lhe as portas... Lá não existe o American Dream. Não, não existe. Não existe ali. É o Indian Dream. Portanto, o que é que nós vemos através deste texto? Portanto, que havia aqui um grande contraste na cidade de Sodoma e quem diz Sodoma fala certamente nas outras cidades... Da planície, claro. Da planície. Agora, tudo isto para trazer aqui à igreja de Esmirna. Exatamente. Portanto, estas cidades... Características, não é? Também possuem algumas características de Sodoma e Gomorra, não é? Exato. E Esmirna, portanto, era essa bela e rica cidade, mas tinha um grande problema espiritual no seu seio, que era o tal culto obrigatório ao Imperador. Ou seja, havia um problema de moralidade ali também, neste caso. Agora, chamar aqui a atenção para estes dez dias que são mencionados, portanto, nesta carta, portanto, à igreja de Esmirna. Sim, no versículo 10, não é? No versículo 10, exatamente. Diz assim, Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. A maior parte dos intérpretes concorrem com a ideia, ou para a interpretação, de que estes dez dias ocorreram entre o ano 303 e o ano 303 depois de Cristo. Aliás, o nosso autor aqui na lição diz a mesma coisa. Portanto, os dez dias mencionados em Apocalipse 2.10 apontavam para os dez anos de perseguição, que se iniciou com Diocleciano, que era um imperador pagão romano, em 303 depois de Cristo, e que continuou até 303 depois de Cristo. Portanto, estima-se que nestes dez anos, meio milhão de cristãos terão sido mortos. Portanto, em... Perseguidos. Perseguidos e mortos em martírio. Sim. Ok. Bom, meio milhão pode não parecer muita coisa nos nossos dias, mas naquele tempo em que a população mundial era muitíssimo mais baixa que é nos dias de hoje, meio milhão é muitas pessoas. São 50 mil pessoas por ano a morrer. Exatamente. Eu recordo, por exemplo, aquela barbárie que houve no Ruanda, em 1994, em que se estima, estima-se, porque ninguém andou lá a contar os mortos todos, que cerca de 800 mil pessoas terão morrido no Ruanda, portanto, nessa barbárie que houve em 1994. Bom, aqui foi um pouco menos, foi durante um período mais longo, mas não nos esqueçamos que no contexto dessa altura era muita gente. E o que é que aconteceu? Quando chegamos ao ano de 313, essa perseguição termina porque o imperador Constantino, que entretanto tinha subido ao poder em substituição de Ocliciano, ele promulgou o Édito de Milão, que ficou conhecido como o Édito de Milão. Que tornava o Império neutro em termos religiosos. Foi a primeira lei de liberdade religiosa, nesse caso. Ele declarou mesmo o cristianismo como religião oficial do Império. Ou seja, não anulou as religiões pagãs que o Império Romano já tinha, mas declarou o cristianismo como sendo mais uma oficial. Ou seja, o cristianismo até ali era uma religião de excluídos, de pessoas que não tinham... E passou a ser admitido. E passou a ser admitido. Este Édito, como o próprio nome indica, foi promulgado na cidade de Milão, que ainda hoje é a segunda maior cidade da Itália, a seguir a Roma, e, portanto, deu liberdade aos cristãos. Pois bem, essa liberdade surge no momento em que eles vêm depois de 10 anos de terrível perseguição e martírio. Então, quando eles veem essa lei de liberdade religiosa ser promulgada, eles ficam todos satisfeitos. Só que aí havia um perigo, uma grave ameaça. Isto foi uma ratoeira muito bem feita do inimigo. Então, eles pensam, uau, agora finalmente temos liberdade. Pois bem, a partir de 300 itereles iriam surgir mais perigos do que aqueles que eles viveram até 300 itereles. Não pela perseguição, mas pelo facilitismo. Exatamente. Se calhar falaremos disso quando falamos do Apocalipse 6 e dos cavaleiros um pouco mais. Ou podemos já mencionar a igreja a seguir, a igreja de Pérgamo. Sim. E eu ainda queria fazer uma pergunta sobre Esmirna, pastor. Força, força. Porque acho que devemos mencionar isto. Aliás, é uma pergunta que é transversal a Esmirna, Pérgamo e às cartas, que é, aqui no versículo 9, faz referência a alguns que se dizem judeus, mas não o são e são da sinagoga de Satanás. E depois em Pérgamo fala do trono de Satanás. E depois em Tiatira fala das profundezas de Satanás. Pastor, isto parece dar a entender que o próprio Satanás está sempre atento à igreja, procurando se infiltrar, procurando influenciar alguns para fazer o seu trabalho dentro da própria igreja, porque aqui a carta é dirigida a esta igreja. Por que estas referências aqui diretas? Aqui nem dá margem para manobra. Aqui há referências diretas à pessoa de Satanás. Por que estas referências aqui? Essa pergunta é excelente e extremamente pertinente e merece, portanto, uma reflexão. Vou recordar uma parábola que Jesus ensinou durante o seu ministério nesta terra. Essa parábola é conhecida como a parábola do joio e vem mencionada em Mateus no capítulo 13, a partir do versículo 24. E diz assim, Outra parábola lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente o seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, aqui não nos custa perceber quem é este inimigo, aliás, o próprio Jesus vai mencionar mais à frente, veio o inimigo dele, semeou o joio, aonde? No meio do trigo, ou seja, não foi num campo à parte. Foi dentro. Foi dentro. Entre. Entre. Ou seja, podia-se pensar que aqui está o campo do trigo e há parte, num campo à parte, o inimigo semeou o joio. Não, 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 não. Ele semeou o joio no próprio campo, onde o trigo já tinha sido... Está misturado. Está misturado, exatamente. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Até a minha versão tem aqui um ponto de exclamação à frente. É uma... É enfatizar. É enfatizar. Replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até à colheita e no tempo da colheita direi aos ceifeiros a juntai primeiro o joio, a taio em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Esta foi a parábola que Jesus ensinou. Os discípulos ouviram esta parábola e não perceberam patavina. E como é que nós sabemos que eles não perceberam patavina? Porque mais à frente, no versículo 36 deste mesmo capítulo, o trelo diz assim, Então, despedindo as multidões, quem é que despediu as multidões? Jesus. Foi Jesus para casa e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Bom, se eles fazem a Jesus um pedido para lhe explicar a parábola... É porque não tinham percebido. É porque não tinham percebido. É lógico. E esta é das poucas parábolas que Jesus ensinou em que ele próprio dá a explicação ponto por ponto. Há outras parábolas em que nós é que temos que ir à procura dessas mesmas imagens da parábola ou das imagens que a parábola contém em outras partes das Escrituras. E o semelhador também explica, por exemplo. Exatamente. Para interpretar. Mas aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo que dá a interpretação da parábola. Portanto, aqui não há margem para dúvidas nem margem para erro. E qual é a explicação que o Senhor dá? E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Pronto. Aqui um elemento da parábola está logo identificado. O semelhador é o filho do homem. Ou seja, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. O campo é o mundo. Também sabemos. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio, ou seja, a má semente são os filhos de quem? Do maligno. Depois ele acrescenta dizendo o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifes são os anjos. Tudo explicado. Tintim por tintim. Bom, aplicando o conhecimento desta parábola aqui às cartas, ao conteúdo das cartas às sete igrejas, nós reparamos que, e agora eu vou mencionar os elementos de cada uma das cartas às sete igrejas. Por exemplo, na carta à igreja em Éfeso, no versículo 6, capítulo 2, versículo 6, e assim, tem contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Bom, a igreja, no geral, odiava a obra dos nicolaitas. Quem eram os nicolaitas? Bom, há uma teoria que diz que as nicolaitas eram seguidores de Nicolau, que tinha sido um dos sete diáconos que tinha sido ordenado no tempo da igreja primitiva. Portanto, lá mencionado em Atos 6, nomeadamente em Atos 6, 5. Mas estes nicolaitas, que também são aqui mencionados, portanto, como existindo ainda no tempo da igreja de Pérgamo, eram pessoas que propunham, portanto, que se fizesse, e podemos já dizer o que é que aqui, por exemplo, o autor da lição diz, portanto, alguns chamados nicolaitas defendiam a transigência com o paganismo a fim de evitar a perseguição. Estes membros achavam mais conveniente e até mais compensador comprometer a sua fé. Então, na igreja de Éfeso já havia nicolaitas. E estes nicolaitas, diz aqui o Senhor, que eles tinham obras que ele, Cristo, odiava. Bom, se Cristo odeia as obras destas pessoas é porque estas pessoas não eram seguramente pessoas do seu reino. Quem é que elas seriam? Só podiam ser joio. Ou seja, filhos do diabo. Vamos à carta à igreja de Esmirna. Diz assim, no versículo 9, conhece a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e a blasfémia dos que a si mesmo se declaram judeus, e atenção, aqui a judeus podemos interpretar no sentido espiritual, ou seja, pessoas que se diziam crentes, que se diziam judeus espirituais, e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Bom, aqui esta expressão sinagoga de Satanás não deixa margem para dúvida. Seria o mesmo que dizer que são a igreja de Satanás. Exatamente. Então a igreja de Satanás estava a tentar infiltrar-se dentro da igreja de Cristo. Mas recordemos o que é que Jesus ensinou na parábola. Que o joio tentaria se infiltrar no meio do trigo. Portanto, exatamente, esta sinagoga de Satanás, portanto, é o mesmo que dizer os filhos do maligno, a que Jesus fez referência, portanto, ao identificar o joio da parábola. Portanto, é o mesmo grupo. Ou seja, dentro da igreja de Esmirna tínhamos joio. Mas, passemos à igreja de Pérgamo, e diz assim, nos versículos 14 e 15, Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaca a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídios e praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Quando diz aqui, também tu tens, porque é que vem aqui a expressão também? Porque já a Éfeso tinha Nicolaitas. E agora aqui os Nicolaitas ainda se vão evidenciar mais na igreja de Pérgamo. E depois dizem, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. E já vimos, através da carta à igreja de Éfeso, que o Senhor odeia as obras destas pessoas. Então, quem eram estas pessoas dentro da igreja de Pérgamo? Era um joio. Bom, vamos para a igreja da Tiatira. Versículo 20. Tenho porém contra ti o tolerar-se que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, e aqui, obviamente, estamos a falar no sentido espiritual, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, claramente, na igreja de Tiatira tínhamos aqui pessoas que, portanto, tinham o espírito de Jezabel. Jezabel é uma tipologia, é um simbolismo tão evidente, tão evidente, porque na literalidade era uma mulher, e uma mulher até representa uma igreja, que tinha como propósito destruir todos os servos da verdadeira igreja de Deus. É verdade. Ela era a mulher de Acaba, um rei que só fez o que era mau perante o Senhor. Desde logo casar com ela, logo a primeira coisa. Exatamente. E, portanto, o propósito dela era acabar com a igreja de Cristo. E nós vemos aqui, no caso da igreja de Tiatira, que ela é apresentada, simbolicamente, claro, não era a Jezabel do tempo de Elias que estava aqui, não é? Ela é apresentada, o que nos leva a pensar que dentro da igreja haveria alguns com o mesmo propósito que ameaçavam destruir aqueles que eram os verdadeiros filhos de Deus dentro da igreja. Exatamente. Mas ainda voltando, portanto, à minha explanação de que em cada igreja existe joio, temos agora a carta a Sardes no capítulo 3 e no versículo 2 diz assim, ser vigilante e consolida, consolida o quê? O resto que estava para morrer, ou seja, há lá um remanescente que permanece fiel nesta igreja. Se o resto ou remanescente é que é fiel, o que é que isso pressupõe? Que a maioria não era. A maioria tinha-se perdido com estas doutrinas que tinham entrado. E diz aqui, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então havia joio também em Sardes? Claro que sim. Igreja de Filadélfia, Igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 9. Eis que farei que alguns, aqui estavam em minoria, mas existiam, alguns, dos que são da sinagoga de Satanás, a mesma expressão que aparece na carta às Mirna, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. É uma repetição também de uma expressão que já vimos atrás. E se eles mentem, eles são servos de quem? São servos daquele que Jesus identificou como sendo mentiroso e pai da mentira. É engraçado. Então se são desses, então eles são filhos de quem? Filhos do maligno. São filhos do maligno, através do ensino da parábola, são joio. Oh pastor, é engraçado, é engraçado, quer dizer, é importante que, tanto num caso como no outro, aparecem judeus que se dizem judeus, ou seja, que se dizem filhos do verdadeiro Deus, mas que na verdade não o são. Faz lembrar João 8, 43 e 44, quando Jesus diz exatamente aos líderes da igreja, não, não é Abraão que é vosso pai, o vosso pai é o diabo, com estas palavras, exatamente com estas palavras. Mas todas as cartas às igrejas começam com as palavras de Jesus dizendo eu conheço as tuas obras, o que deduz conheço todas, não é só as boas. Claro. Ou seja, na igreja nós podemos ser levados pelas aparências, mas Cristo não é levado pelas aparências. O que me leva, dentro desta explicação que o pastor fez, com base na pergunta que eu fiz acerca das referências à sinagoga de Satanás, ao trono de Satanás, o que me leva a fazer aqui um comentário um pouco ousado, pastor. Porventura podemos ficar perplexos hoje porque vemos dentro da igreja pessoas com comportamentos que não deveriam ter. Vemos atitudes, até vemos alguma pregação, se calhar, alguma doutrina, estou a usar doutrina porque ela é usada aqui, esta palavra, doutrina que não deveríamos ouvir cá dentro. Em primeiro lugar, não nos espantemos que isso já aconteceu antes, está tudo previsto por Cristo e ele anunciou que iria ser assim ao longo do tempo e, se não há nada de novo debaixo do sol, como vimos ao princípio, então não há surpresa se essas coisas acontecerem agora. Ó Filipe, essa seria a conclusão a que eu iria chegar. O que é que eu queria enfatizar ao mostrar que quer em Éfeso, quer em Esmirna, quer em Pérgamo, quer em Teatira, quer em Sardes, quer em Filadélfia, ainda não falei lá Odisseia, já vou falar, esse dia joio. Porque hoje podemos nos sentir incomodados ao vermos coisas negativas ou até ensinos distorcidos dentro da igreja, mas lembremos-nos que esta foi sempre a experiência da igreja ao longo dos séculos. Ou seja, de uma forma clara não há nada de novo hoje. Claro e perentório podemos dizer à luz da Sagrada Escritura há joio dentro da igreja e há membros da sinagoga de Satanás dentro da igreja. Exatamente, é isso mesmo. Agora, a carta à laodiceia apresenta-nos uma mensagem em que, bom, podemos talvez no versículo 17 identificar, portanto, quando diz aqui estou rico e abastado e não preciso coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, como sendo, será que é o joio? Bom, não creio, porque se fosse o joio então era tudo joio em laodiceia, porque esta é a condição de todos os membros de laodiceia, não é só de alguns. Ou seja, aqui o joio e o trigo estão tão misturados, ou seja, a amálgama... A distinção é menor, digamos assim. A amálgama é tão grande que a distinção quase não se consegue fazer. Ao passo, nas seis igrejas anteriores, é possível fazer uma distinção e claramente identificar uma sinagoga de satanás dentro da igreja, da igreja cristã em geral. Quando chegamos ao período de laodiceia não se consegue fazer essa distinção porque é tudo muito, muito, muito teno, muito, muito, não há distinção. Ora, isso nos ajuda a ter hoje uma atitude de muita precaução para nós não sermos induzidos a pensar ou a tentar identificar quem é que é trigo e quem é que é joio dentro da igreja. Portanto, não temos... Porque só mesmo à medida que caminhamos para o tempo do fim e que se irão cumprir uma vez mais, porque já se cumpriram em outras épocas da história, mas uma vez mais na história da igreja no tempo do fim, irão-se cumprir as palavras mencionadas por Malaquias no capítulo 13 e no versículo 18 que diz assim, então vereis outra vez e vereis outra vez o quê? A diferença, ou seja, uma diferenciação. Um destaque. Um destaque. A diferença. A diferença entre quem? Entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que o não serve. E isto vai-se ver finalmente na igreja da Odisseia. Mas por enquanto é difícil. A coisa está muito... Ou seja, pastor, a mensagem é muito clara. Hoje na igreja ninguém se julga melhor do que o outro. Exato. Porque aquilo que a Bíblia diz é que estamos todos dentro do mesmo saco. Exatamente. E portanto, volto a dizer, aquela mensagem de la Odisseia de que és pobre, infeliz, miserável e nu não é só para uns poucos que se sobressaem na igreja, se se extinguem, é para todos. Então, eu tenho que tomar individualmente esta mensagem de la Odisseia para mim e não me importar, não me preocupar muito com os outros ou com o que é que vai acontecer com os outros. Portanto, temos que nos focar muito em Cristo e na nossa relação pessoal com Ele e nas nossas obrigações para com Ele. Ou seja, como membros hoje da igreja, não nos deveríamos preocupar com aqueles que nos rodeiam, mas devíamos focar na nossa responsabilidade individual. aliás, em Apocalipse 14, quando são descritas as três mensagens angélicas, que falaremos mais à frente, certamente, logo a seguir há ali uma separação, mas não é nenhum homem que faz essa separação, é um anjo que é enviado por Deus para fazer essa separação, portanto, não compete a nós. Claro, claro. Fizemos aqui um comentário transversal, porque era um assunto que se aplicava a várias igrejas, pastor, mas voltando um bocadinho agora aqui a Pérgamo e contextualizando historicamente, estamos a falar do período que vai desde 313, mais ou menos, até mais ou menos 538, que é quando o romanismo assume uma preponderância e um domínio total. É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui, por acaso, o autor fala da data de 530, mas mais habitualmente esta data que até aparece no comentário bíblico adventista é a data de 538. Portanto, mas pronto, isto não é rigoroso, mas pronto, podemos dizer que, e recapitulando, a igreja de Éfeso, cobre o período da igreja apostólica desde o ano 31, ou seja, o ano do nascimento, o ano em que houve o Pentecostes e, portanto, a igreja se expandiu até ao final do primeiro século, até à morte do último apóstolo que foi João, que morreu no final dos anos 90. Ou seja, Jemirna é a igreja que vem imediatamente a seguir no tempo ao período da redação do livro do Apocalipse. Exatamente, exatamente. Portanto, recapitulando, a igreja de Éfeso, portanto, é a igreja da era apostólica, portanto, desde o seu nascimento no ano 31, ou seja, quando se deu o Pentecostes, até ao final do primeiro século e chama-se igreja apostólica e muito bem porque ela é liderada pelos apóstolos, sendo que o último que vem a falecer é João. Depois entramos no período da igreja de Jemirna, que vai desde o final do primeiro século até ao ano 313 e esta é a igreja perseguida. Esta é a igreja que ainda vive sob o domínio e a autoridade de Roma pagã, porque Roma papala só vai surgir, portanto, no período da igreja de Tiatira e entre Jemirna e Tiatira nós temos a igreja de Pérgamo e a igreja de Pérgamo é conhecida como a igreja do compromisso, ou seja, a igreja começa-se a comprometer com o paganismo. Com o paganismo. Com o paganismo. Ou seja, quando aquilo que veio a resultar no catolicismo romano começa a criar raiz e a fazer tronco, digamos assim. Começa, portanto, essa promiscuidade começa a surgir e, portanto, está em embrião a igreja romana. E depois, em 538, quando começa o período da igreja de Tiatira, que se vai prolongar até ao tempo da reforma. E aqui podemos falar um pouco da igreja de Sardes, por exemplo. Exatamente, mas falemos um bocadinho mais da Tiatira. Ainda Tiatira. E Tiatira, portanto, era uma cidade. Eu acho interessante este pormenor histórico que diz respeito à cidade de Tiatira. Diz aqui que, em comparação com outras cidades, Tiatira não teve qualquer importância política ou cultural na história antiga que conhecemos hoje. Além disso, a igreja era obscura. A igreja de Tiatira era uma igreja obscura e representa na perfeição a igreja medieval, que foi uma igreja obscura. E foi igreja obscura porque, aliás, ela até é representada pelo cavalo amarelo, mais à frente nos selos, em que o amarelo é a cor da morte. Quando alguém morre fica amarelo, fica lívido, não é? E, portanto, é a igreja que está morta. É a igreja que... Agora, apesar da igreja estar na sua totalidade morta, mesmo assim, e repare, eu tenho que enfatizar este aspecto, em todos os períodos da história da igreja cristã, Deus sempre teve pessoas fiéis e sinceras. Portanto, nunca houve um período na história em que Deus não tivesse pessoas fiéis e sinceras. E aqui em Tiatira nos é dito que em Apocalipse no capítulo 2 e no versículo 24 digo-tudavia a vós outros os demais de Tiatira a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. E depois fala logo do vencedor. Então aqui embora a igreja de Tiatira fosse uma igreja obscura uma igreja portanto em que a maioria dos seus membros estavam em trevas espirituais em morte espiritual no entanto ainda havia aqui os chamados os demais e é interessante que esta palavra demais no original grego a palavra que lá aparece é loipós e esta mesma palavra loipós é a mesma palavra que aparece em Apocalipse do 17 quando em 12 a 7 fala lá do restante do resto ou do remanescente e a palavra que lá está no grego e que foi traduzida por restante na minha versão resto noutra versão remanescente por exemplo na ACF ao meio da corrigida fiel é a palavra loipona ou seja o que é que isso mostra? Havia um remanescente em Tiatira um remanescente que permaneceu fiel e isto aconteceu em todas as fases repito em todas as fases da igreja cristã ao longo dos séculos a igreja de Tiatira representa o período mais obscuro mais negro da história do cristianismo a igreja medieval quando as verdades que a primeira igreja que Éfeso tinha sustentado estavam na sua esmagadora maioria esmagadas destruídas esquecidas estamos a falar ao período de domínio da igreja romana durante 1260 dias que falaremos mais à frente as duas primeiras igrejas Éfeso e Esmirna viveram sobre o domínio de Roma pagã e o Pérgamo vive na transição vive na transição de Roma pagã para Roma papala em que a igreja romana portanto começou que resulta portanto deste decreto portanto imperial em que o cristianismo se tornou uma religião legal portanto no contexto do império romano e essa legalidade fez com que muitos pagãos entrassem na igreja digamos aos montes portas escancaradas sem se converterem devidamente ao cristianismo exatamente sem passarem por uma genuína conversão o resultado o que fez com que a igreja se convertesse ao paganismo exatamente quando deveria ter sido o contrário ou seja o que é que aconteceu aqui Satanás introduziu muito joio dentro da igreja daí vem as referências a Satanás estava preparando o caminho e aqui consolidou conforme ele quis exatamente e portanto uma igreja em que muito joio está dentro dela obviamente que é mais facilmente controlada por Satanás e portanto Satanás começa a dirigir os destinos da igreja para uma orientação que não é aquela que Deus queria e portanto leva a igreja à apostasia a igreja no seu todo mas volto a enfatizar mesmo assim mesmo ah e depois vem a igreja de Tiatira que aqui é a consolidação da igreja papal portanto do papado católico ou romano mas não esquecer nunca os demais seja o tal remanescente mencionado em Apocalipse 2.24 que consegue sobreviver a todo este tempo que é grande parte daquele tempo profético dos 1260 dias proféticos ou anos literais portanto grande parte desse tempo profético é tempo da igreja de Tiatira estamos a falar de um tempo em que a igreja era fugitiva era escondida bom atenção já agora essa tua pergunta obriga-me aqui a fazer uma explicação quando nestas no conteúdo destas sete cartas se fala da igreja a igreja aqui tem que ser entendida não como a igreja fiela mas como a igreja que é composta ou constituída por todos e atenção àquilo que eu vou dizer todos os que professam crer em Cristo ora isso inclui obviamente os católicos romanos isto inclui o papado porque o papado sempre desde a sua génese até os dias de hoje professa crer em Cristo professam ser cristãos e professam ser a igreja exatamente não uma igreja a igreja a igreja verdadeira a igreja mãe conforme eles dizem portanto e aliás isto é consistente com a compreensão que nós adventistas do sétimo dia temos acerca do ministério de Cristo no santuário celestial e mais propriamente no tempo do juízo investigativo em que o juízo investigativo só diz respeito àqueles que um dia professaram ser servos de Cristo ou discípulos de Cristo não diz desde 1844 quando começou o juízo investigativo até ao final do tempo da graça Cristo não vai lidar com o caso de nenhum daqueles que nunca se disse cristão ou seja daquela pessoa que foi incrédula que foi ateu que foi agnóstico esses casos não são tratados porque essas pessoas nunca aceitaram o convite e alguns poderão estar a perguntar mas ó pastor de onde é que surge essa interpretação? Bom ela está registada por exemplo na crença fundamental que fala sobre o ministério de Cristo no santuário celestial mas mais importante do que tudo está mencionada na Bíblia naquela parábola das bodas mencionada em Mateus 22 nós temos aí a referência àqueles que são chamados para as bodas e entretanto chega um momento em que o rei vai examinar portanto quem dentre os convidados tem veste nopecial ou não tem e encontra lá um que não tem veste nopecial e manda-o fora isso é uma imagem ou é um símbolo deste juízo investigativo mas quem são aqueles que o rei examina? só que eles tinham aceito o convite para vir à festa das bodas não é aqueles que não aceitaram ele não vai fora das bodas fazer exame exatamente ou seja isso significa que no juízo investigativo que Cristo realiza no santuário celestial só são investigados os casos daqueles que um dia aceitaram supostamente Cristo agora o juízo vai realmente mostrar se a profissão de fé é genuína ou é falsa essa é a função do juízo investigativo ok? muito bem pastor avançando agora na linha cronológica na linha histórica sim falemos um bocadinho então da igreja de Sardes que logicamente é uma igreja que tem que seguir a 1517 ao tempo da reforma protestante exatamente quando surge em cena não apenas mas principalmente Martinho Lutero exatamente agora esta igreja a Sardes é uma igreja problemática porque como diz aqui eu ainda estou para ver qual é a igreja que não é problemática pastor ainda estou para ver porque todas têm os seus problemas eu posso já afirmar que a melhor de todas é a Filadélfia ou se calhar a menos má a menos má exatamente e isto para tranquilizar quem assiste porque sempre houve problemas dentro da igreja sempre houve dificuldades dentro da igreja às vezes estamos à espera que a igreja seja perfeita antes de chegarmos ao reino dos céus e olhamos para aqui e percebemos que isso nunca aconteceu não é? bom podemos aliás na conclusão da lição o autor até diz aqui algo as sete mensagens às igrejas mostram um declínio espiritual nas sete igrejas depois ele classifica aqui a igreja de Éfeso como sendo ainda fiel ainda era fiel embora tivesse perdido o seu primeiro amor portanto talvez talvez ou seguramente portanto Éfeso seja eu há bocadinho disse Filadélfia porque Filadélfia ele diz a seguir as igrejas de Esmirna e Filadélfia eram maioritariamente fiéis maioritariamente o que é que isso quer dizer? a maioria dos membros que as compunham eram fiéis mas havia já lá muitos infiéis ou seja muito joio conforme mostramos há bocadinho agora Pérgamo e Tiatira fizeram cada vez mais cedências até que a grande maioria ou seja a esmagadora maioria dos crentes dessas igrejas apostatou da fé pura dos apóstolos e depois temos a igreja em Sardes que estava numa condição muito grave porque a maioria dos cristãos desta igreja estava em desarmonia com o evangelho e estava em desarmonia porquê? é interessante na mensagem a Sardes mais uma vez aqui portanto diz que estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas conheça as tuas obras mais uma vez como ele conhece as obras de todos aliás em Éfeso capítulo 2 versículo 2 diz conheça as tuas obras em Apocalipse 2 9 conheça a tua tribulação no versículo 13 conheça o lugar em que habitas versículo 19 conheça as tuas obras capítulo 3 versículo 1 conheça as tuas obras capítulo 3 versículo 8 conheça as tuas obras e capítulo 3 versículo 15 conheça as tuas obras ou seja o que é que isto mostra? Deus conhece tudo a respeito de cada igreja por outras palavras ainda Deus conhece tudo a nosso respeito ok? e voltando a Sardes diz aqui diz que conheça as tuas obras tens nome de que vives e estás morto ora bem tens nome de que vives realmente a reforma protestante veio dar digamos um balão de oxigênio à igreja que estava morta à igreja de Tiatira no entanto este reavivamento e a consequente reforma que houve e que é conhecida na história como a reforma protestante ao contrário do que nós podemos às vezes ser levados a pensar esta reforma não foi completa e por conseguindo deixou muito a desejar e rapidamente e o mais grave ainda foi que não só a reforma não foi completa como depois de ter passado vou usar a expressão da igreja de Éfeso o primeiro amor os protestantes caíram num formalismo tão frio ficaram tão encrustados naquilo que os reformadores protestantes tinham pregado que não ousaram fazer mais avanços e houve luta religiosa etc houve depois separações entre protestantes etc porque uns queriam tinham descoberto mais verdade bíblica e queriam avançar mas depois outros não queriam etc portanto assistimos aqui a uma grande divisão interna do protestantismo e tudo isto portanto numa igreja que em geral estava cada vez mais fria formal aliás aqui o autor da lição falou e corretamente a mensagem à igreja de Sardes aplica-se adequadamente à situação espiritual dos protestantes no período após a reforma quando a igreja gradualmente degenerou para um formalismo sem vida e para um estado de complacência espiritual sob o impacto da onda crescente de racionalismo e de secularismo e depois isto ainda vem a gravar mais a situação o foco na graça salvadora do evangelho e na entrega a Cristo esmorceu dando lugar ao racionalismo e aos ários argumentos filosóficos nós chegamos por exemplo ao século ao século 18 portanto anos 1700 em que o racionalismo entrou de tal forma de tal forma dentro dos meios protestantes que aquilo foi uma razia e por exemplo uma das igrejas tinha sido um dos países onde a reforma protestante tinha sido mais forte foi a Alemanha a Alemanha foi o país que sofreu a influência mais danosa mais perniciosa deste chamado iluminismo talvez não por acaso foi aí que surgiram Karl Marx Engels por exemplo vão surgir um pouco mais tarde mas no rasto sim mas eu estou a falar da Alemanha na sequência desse pensamento surgem essas figuras exatamente ou seja esses indivíduos já vão aparecer um século depois no século XIX mas vem no rasto deste iluminismo que eu acho que este termo até devia ser mais trevismo é trevismo exatamente portanto em que supostamente vem mais luz mas essa luz são trevas que vem minar a palavra de Deus vem indivíduos por tudo em causa na palavra de Deus por em causa os seus elementos sobrenaturais por em causa a sua historicidade por em causa uma série de coisas ou seja pastor quando o satanás percebeu que a reforma era um perigo uma ameaça aos seus intentos de destruir o cristianismo ele disse bom eu já tenho o cristianismo estragado agora faço aqui uma não religião para atacar aquela a religião verdadeira que se está a opor à destruição que eu vim a fazer este tempo todo e não é por acaso é importante dizer isto não é por acaso que esta onda do iluminismo ela vai atacar sobretudo as nações que tinham tido portanto um currículo melhor em termos de história do protestantismo portanto repara o iluminismo não entrou nos países que ficaram católicos ou romanos aí o diabo já tinha tudo sob a sua alçada porque ele precisava não precisava não precisava de humanismo nem secularismo portanto é nas nações sobretudo na Alemanha como eu já disse mas também a Inglaterra vai sofrer isso mas sobretudo a Alemanha a Alemanha ali marcou ou seja foi um ataque cerrado das forças demoníacas sobre portanto o protestantismo para o protestantismo portanto não não digamos ficar ficar e os protestantes pegaram numa obra mas não a continuaram como ficaram estancados ficaram estancados ficaram cristalizados portanto e não avançaram por isso é que não há grandes elogios para Sardes também não existe agora o que é que vai acontecer vai acontecer que depois de Sardes vem Filadélfia e aqui em Filadélfia o autor e corretamente faz referência aqui a dois grandes despertamentos que existiram na história da igreja e particularmente na história das igrejas protestantes e esse primeiro despertamento tem lugar na Grã-Bretanha e depois o segundo despertamento vai ter lugar nos Estados Unidos aliás creio que o primeiro despertamento é como se Deus estivesse a preparar o caminho para o grande despertamento que depois iria ocorrer nos Estados Unidos da América foi o precursor até porque a Grã-Bretanha portanto vai ser o país que dá origem à colónia que vem a ser portanto os Estados Unidos da América e como ele diz aqui a mensagem a esta igreja à Filadélfia aplica-se profeticamente ao grande reavivamento do protestantismo portanto o próprio protestantismo estava neste momento a precisar de ser reavivado pelas razões que indiquei anteriormente e isto acontece durante os primeiros e segundos despertamentos que tiveram lugar na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos da América de mais ou menos 1740 a 1844 claro que o segundo despertamento é este é aquele que é conhecido na história como o movimento adventista em que houve um grande despertamento no seio das igrejas protestantes e mesmo fora mas sobretudo dentro das igrejas protestantes e qual era a mensagem principal que estava a ser pregada neste segundo despertamento protestante neste movimento adventista era precisamente a mensagem de que Cristo estava para vir a segunda vez assim como a mensagem da justificação pela fé foi a grande mensagem que foi a mensagem veiculada no tempo da reforma protestante agora a mensagem veiculada neste segundo despertamento é a mensagem da segunda vinda de Cristo este período que o autor coloca aqui em 1740 a 1844 cerca de um século mais ou menos durante este século este tempo de despertamento surgiram o terremoto de Lisboa o escurecimento do sol a queda das estrelas 1798 como o fim dos 1260 dias barra anos de supremacia papal ou seja há uma série de acontecimentos proféticos aqui à volta que vão promover que vão propiciar este despertamento porque o povo você percebe que algo dramático está prestes a acontecer exatamente é isso mesmo portanto e como o próprio nome Filadélfia indica Filadélfia é uma composição de duas palavras gregas filós e delfos filós quer dizer amor e delfos quer dizer irmãos ou seja amor entre irmãos em resumo amor fraternal portanto a igreja de Filadélfia foi caracterizada por um grande amor fraternal entre os seus membros havia lá pessoas que mesmo assim que eram joio já indiquei no capítulo 3 versículo 9 era a sinagoga de Satanás que era composta por aqueles que se declaram judeus e não são mas mentem aliás no grande movimento adventista tivemos pessoas que aparentemente pareciam querer acreditar na segunda vinda de Cristo e quando se deu o grande desapontamento em 22 de outubro de 1854 elas próprias disseram ah nós nunca acreditávamos que foi a esmagadora maioria até eram mentirosos faz-me lembrar Romanos 927 onde diz ainda que a casa de Israel seja como a área do mar apenas um remanescente é que será salto portanto não há surpresa nenhuma se chegarmos e olhar para a igreja quer dizer é a competência de Deus fazer isto não nossa não é mas se na igreja a maioria não estiver pronta também não é nada novo também aconteceu no passado a minha bíblia anunciou isso eu volto a enfatizar este aspecto e desculpa-me Filipe de eu estar a enfatizar muito este aspecto muitas pessoas hoje sofrem ao ver o estado espiritual em que a igreja adventista do sétimo dia se encontra não é nada de novo portanto a situação da igreja noutros períodos da história foi muitas vezes péssima e no entanto continuamos a ver através desta mensagem profética que o Senhor continuava a caminhar entre os candelabros e os candelabros representam as sete igrejas ou seja apesar da igreja estar mal o Senhor nunca deixou-na andar no seu seio ou seja quando eu deixo a igreja deixo-me estar na presença de Jesus exatamente portanto apesar de todos os problemas que a igreja adventista o Senhor continua hoje e tem o Senhor continua a andar no meio do candelabro desta igreja portanto faz-me lembrar aquele texto de Ellen White que ocorreu agora na minha mente em que ele diz pode parecer que a igreja vai cair mas não cairá não cairá portanto se a igreja caísse caia tudo o que lá estava incluindo o próprio Cristo ora isso não pode ser isso não pode ser ó pastor não podemos concluir sem fazer alguns comentários sobre a Laodiceia como é evidente se calhar até arrisco dizer que algumas pessoas estão ansiosas a ver o que é que vamos dizer sobre a igreja de Laodiceia eu já mencionei uma característica que é quase não se consegue distinguir portanto daqueles que servem a Deus daqueles que não servem mas vai chegar o momento e eu acredito em que porquê? porque nós podemos dizer que vai chegar o momento em que vai haver essa distinção porque Laodiceia da mesma forma que todas as outras igrejas mencionam menciona que tem vencedores porque e já agora por falar em vencedora na igreja a Éfeso no capítulo 2 do Apocalipse versículo 7 diz ao vencedor dar-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus na carta à igreja a Asmirna diz no versículo 11 o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte no versículo 17 carta à igreja de Pérgamo ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito o novo nome o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe carta à igreja de Tiatira versículo 26 ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações carta à igreja de Sardes versículo capítulo 3 versículo 5 o vencedor será-se investido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida pelo contrário confessarei o seu nome diante do meu pai diante dos seus anjos carta à igreja em Filadélfia versículo 12 ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus que são feitas várias promessas em todas elas e finalmente lá a Odisseia no versículo 21 diz ao vencedor dá-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono então todas as sete cartas às sete igrejas mencionam que todas elas têm vencedores e lá a Odisseia não é exceção então podemos afirmar que lá a Odisseia desta igreja morna desta igreja que tem uma má compreensão sobre si mesmo que pensa que é que é que é que é rica e abastada e não tem falta de nada e não tem falta de nada e no entanto é infeliz sim miserável pobre cega e nua portanto desta igreja saem vencedores pois bem saem porque vem cá mencionados vencedores e aconteceu isso ao longo de todas as eras também acontecerá com esta também acontecerá com esta e mais estes vencedores aos vencedores de lá a Odisseia é feita a promessa é feita a promessa de que eles se sentarão com Cristo aonde? no seu trono e depois diz aqui uma coisa muito interessante diz assim ao vencedor eu vou ler outra vez já li e vou ler outra vez ao vencedor dá-lhe a sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono como é que Cristo venceu? ele venceu todos nós sabemos da forma como é que ele venceu pois bem Jesus está aqui a dizer que os lá Odisseia imagine-se estes tão mornos tão convencidos de si mesmos que são ricos e abastados quando são pobres cegos miseráveis e inus pois bem pasme-se mas algumas pessoas de lá Odisseia terão uma vitória semelhante à do próprio Cristo porque diz aqui que o vencedor venceu assim como também eu venci reparem isto é algo extraordinário portanto de uma igreja tão fraca tão morna tão insonsa poderíamos dizer tão repugnante porque a água morna é uma água que induz o vómito aliás como o senhor diz estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois bem desta igreja saem vencedores do mesmo calibre que terão no seu currículo espiritual uma vitória semelhante à vitória de Cristo isto é algo extraordinário é impressionante a gente tentar perceber a dimensão do pensamento desses se calhar nem conseguimos chegar lá até o pastor o pastor falou há pouco que a igreja da Odisseia olha para si mesma e diz que é rica tem uma falsa compreensão uma errada compreensão de si mesmo eu estou-me a lembrar daquele homem dos evangelhos que mandou construir celeiros para sabastecer muito e depois sentou-se regalado porque podia gozar a vida era rico também era riquíssimo podia gozar a vida tinha muito para onde gozar e depois diz olha és louco porque esta noite vão-te pedir a tua alma e tu não vais ter o que apresentar é um bocadinho a experiência da igreja de laodiceia agora há dois detalhes aqui que eu queria mencionar um sobre a igreja de laodiceia que é a questão histórica como ela depois representa algo simbolicamente o autor diz aqui portanto que laodiceia era uma cidade rica situada numa estrada comercial principal exatamente isso mesmo ou seja eles tinham produção de tecidos era famosa como diz aqui pela sua indústria de manufatura de artigos de lã vestiam-se bem vestiam-se bem tinham um colírio próprio para tratar doenças dos olhos viam bem ou seja eles produziam mesmo uma pomada para os olhos tinha um bom oftalmologista certamente ali uma boa indústria farmacêutica com certeza também e depois também houve lá um terremoto e Roma ofereceu-se para pagar a reconstrução da cidade e eles disseram não nós não precisamos que nós temos dinheiro que chegue ou seja eles eram ricos e eles vestiam-se muito bem e eles viam muito bem e depois o senhor olha para essa igreja e diz tu és um cego tu és um pobre e tu és um miserável e um nu ou seja és exatamente o contrário daquilo que tu pensas que és enganou-se ao coração do homem depois tu diz a bíblia ou seja esta é a igreja de hoje que tem muitas das características das outras igrejas todas mas atentando só para aqui agora o que o senhor está a dizer é na verdade moralmente e espiritualmente tu és exatamente o contrário daquilo que tu pensas que és exatamente vais à igreja devolves os teus dízimos participas nas funções da igreja o que é ótimo tudo isso é ótimo e pensas que por causa disso tu tens algum mérito ou tu tens algum atributo especial cuidado a tua condição espiritual é exatamente o contrário daquela que tu pensas e precisas de algo que era isso que depois queria introduzir aqui mas o postor vai comentar alguma coisa primeiro Filipe eu queria aqui apontar para um aspecto que ui isto é extremamente importante aqui no versículo 17 diz assim estou rico e abastado e não preciso coisa alguma e depois diz assim e nem sabes aí se calhar a tua versão diz não sabes e não sabes não sabes qual era o problema principal de la odisseia falta de conhecimento não sabes não sabes quer dizer que é falta de conhecimento o meu povo parece por falta de conhecimento exatamente se eu disser assim ó Filipe tu não sabes isto o que é que eu estou a dizer que tu és ignorante em relação a um assunto específico e se calhar eu estava a tomar decisões erradas porque eu desconhecia aquele assunto mas la odisseia não sabe o que isto é que é importante nós percebermos o que é que la odisseia não sabe bom Cristo identifica aqui faz o diagnóstico não sabes não sabes uma coisa não sabes o que não sabes que tu és infeliz sim miserável pobre segue no por outras palavras la odisseia não tem conhecimento de si mesmo ou seja os membros de la odisseia não se conhecem a si mesmos não tem um conhecimento da sua verdadeira natureza da nossa condição espiritual isto leva-me a pensar que reparem por exemplo Jeremias 17 9 diz enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá e eu creio que um dos problemas principais de la odisseia à luz do que acabei de ler e comentar é que la odisseia não sabe que tem um coração enganoso e desesperadamente corrupto e eu podia aqui conjeturar mas vou apresentar algo que para alguns pode parecer uma conjetura porque é que la odisseia não sabe porque nós vivemos num período da história em que as filosofias que surgiram no mundo atual sobre o que é o ser humano sobre o que é a psico-humana e quando se fala na psico-humana ou seja na mente humana estamos a falar daquilo que a bíblia apelida de coração pintam o ser humano como sendo como o ser humano sendo bom por si mesmo e até estando a progredir está a progredir está num processo evolutivo por exemplo a grande a grande diferença por exemplo ideológica por exemplo entre por exemplo eu vou ser específico o pensamento por exemplo o marxista cultural é um pensamento em que as pessoas assumem que o ser humano é bom por natureza ora isto demonstra uma completa ignorância da nossa verdadeira condição humana porque a realidade é exatamente o contrário porque a realidade é exatamente o contrário enganoso é o coração desesperadamente corrupto eu sou mau e por Deus tenho que me tornar bom e essa filosofia defende que eu sou bom e vou ficar ainda melhor exatamente então esta filosofia portanto de que eu sou inerentemente bom eu lembro de quando fiz o curso de enfermagem ter tido um professor que ele afirmava isto categoricamente todos os seres humanos são bons então mas somos bons para que é que precisamos salvador para que é que precisamos de arrependimento para que é que precisamos de conversão mas aí é que é onde o diabo quer que nós cheguemos porque se eu reconheço que sou bom por natureza e que todos os meus todas as minhas motivações e todos os meus pensamentos e todos os meus desejos são bons inerentemente então eu preciso de Cristo para que? claro esse é que é o problema então Laodiceia foi impregnada desta filosofia ou seja muitos dos seus membros foram impregnados por esta filosofia de que nós somos bons por nós mesmos e então sou bom porque é que eu preciso de Cristo e aqui está o problema porque quando nós mais à frente lemos no versículo 20 que Jesus diz eis que estou à porta e bato se está à porta e está a bater está a bater para quê? para entrar então está do lado dentro ou do lado fora? está do lado fora então porquê que Laodiceia não tem a presença de Cristo no seu interior? porque julga-se tão boa acha que é boa por si mesmo é tão bom tão bom tão bom que nem precisa de Cristo não precisa de Cristo ele pode lá ficar fora é mesmo que ele bata que bata quer lá saber que ele bata eu continuo na minha condição e isto aqui faz-nos pensar num texto que existe em Candares de Salomão no capítulo 5 o autor faz referência onde o noivo está a bater à porta e a noiva está tão consolada está tão tão confortável na sua cama que até pensa assim ah vou-me levantar e pôr os pés no chão para ir abrir a porta ao meu noivo deixa-me estar portanto isto mostra uma atitude de complacência se a noiva não abre a porta ao noivo não vai casar com ele se a igreja não abre a porta a Cristo simbolicamente também não vai casar com ele é óbvio ó pastor eu acho que isso é uma boa deixa para algo que eu queria colocar aqui que é o seguinte capítulo 2 e versículo 5 que é na carta a Éfeso tem o apelo arrepende-te versículo 16 na carta a Pérgamo arrepende-te capítulo 3 versículo 3 na carta a Sardes tem novamente arrepende-te e finalmente no versículo 19 que é na carta a Laodiceia tem arrepende-te ou seja não somos bons inerentemente há aqui um processo de mudança que é obrigatório aliás mesmo obrigatório mesmo obrigatório não há outra outra condição não há outra alternativa este aqui agora como é que eu me vou arrepender se eu acho que sou bom por natureza claro então o grande problema que Laodiceia tem que enfrentar de frente é reconhecer que não é boa que é miserável pobre cega cega e nua portanto é isto que nós temos que reconhecer em primeiro lugar e quando nós reconhecermos isso então aí nós vamos ter a predisposição para nos arrependermos das nossas obras más e as confessarmos e porque não há perdão de pecados sem uma confissão Laodiceia tinha dinheiro era rica tinha roupas boas e tinha um medicamento bom para os olhos portanto via muito bem vestia-se muito bem e tinha muito dinheiro no versículo 18 o senhor diz para comprar ouro para ficar rico diz para que lhe vai dar roupas brancas para que não apareça a tua nudez e para ungir os olhos com colírio para que veja ou seja aquilo que Laodiceia achava que tinha de bom era precisamente aquilo que estava mal e que precisava de resolver pelos mestres de Jesus porque ele é que ia dar aquilo para resolver o que estava mal voltámos aos básicos do evangelho aqui mas é mesmo é mesmo e por isso é que a mensagem da justificação pela fé é tão necessária para Laodiceia porque Laodiceia precisa de entender é claro que mais uma vez só vai aceitar a mensagem do evangelho quem reconhecer que é pecadora porque se eu à partida me coloco lá num pedestal e penso que sou muito bom e que até tenho formação superior e universitária e mais isto e mais aquilo estão-me a enganar a mim próprio até faço aqui mais um contraste pastor porque lemos à bocada e foi o pastor que leu o versículo 17 quando Cristo diz não sabes que és um miserável um pobre um cego e inútil tu não tens essa consciência diz o senhor era a igreja Paulo tinha essa consciência que ele dizia miserável homem que eu sou ou seja é o comportamento correto que devemos ter diante de Deus porque somos miseráveis e precisamos do Salvador Laodiceia acha que não acha que não é miserável eu vou eu vou eu vou eu vou usar apontar aqui o dedo a uma situação que às vezes posso estar enganado e oxalá que eu esteja mas à luz daquilo que à luz deste quadro clínico que a testemunha fiel e verdadeira apresenta Laodiceia eu penso que não estou enganado quantas pessoas às vezes dentro da nossa igreja são membros da igreja vão fazer cursos em universidades escolares etc e depois pensam que podem vir para a igreja dar um grande contributo porque tem um curso superior quando esse curso superior muitas vezes os conteúdos que aprenderam nesse curso opõem-se diretamente à revelação divina e essas pessoas muitas vezes ao querer dar o contributo para a igreja estragam mais do que aquilo que constroem porquê? porque vem às vezes pôr em causa fundamentos bíblicos importantíssimos e vem lá com a sua postura de pensar que estão lá no cimo do pedestal e que são ricos em conhecimento quando não sabem nada sabem coisa nenhuma já me aconteceu isso a mim próprio eu também pensar que era sabia muito até que o Senhor me pôs lançou por pó e se calhar ainda tenho que lançar uma segunda vez ou uma terceira ou quarta sei lá e se for necessário eu peço a Deus que me faça isso porque eu quero ser lançado no pó porque quero reconhecer que eu não presto para nada sou miserável sou um cego e portanto a única forma de eu pensar de me animar é não pensar em mim mesmo mas pensar no meu Salvador Saulo começou a converter-se não quando foi elogiado mas quando foi atirado ao chão exatamente e portanto eu gosto daquelas palavras gosto muito das palavras de Paulo que aparecem em 1 Coríntios 15-10 onde Paulo diz sou o que sou pela graça de Deus 1 Coríntios 15-10 diz mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus comigo Laodiceia precisa desesperadamente de Cristo precisa desesperadamente de Cristo e precisa de reconhecer que só apenas e só pelos méritos do Senhor pela graça do Senhor é que pode ser alguma coisa Paulo reconheceu pela graça de Deus sou o que sou ele não punha um mérito nele próprio ele punha um mérito em quem? em Cristo e é isso que nós temos que aprender pela graça de Deus a também a pôr em prática na nossa vida que as mensagens às sete igrejas em particular Laodiceia que inspirem cada um de nós a fazer aquilo que o Senhor nos espera temos que terminar o coração nosso querido e amado Pai que estás nos céus muitíssimo obrigado Senhor por estas revelações magníficas que tu revelaste ao teu servo João e que através dele nos revelas a cada um de nós são verdadeiros diagnósticos feitos à tua igreja ao longo de várias épocas foram diagnósticos foram feitos para um determinado número de igrejas naquele tempo de João e que eram igrejas da província romana da Ásia Menor mas também são diagnósticos feitos ao longo dos séculos e também são diagnósticos feitos à condição espiritual de muitos de nós hoje dentro da tua igreja ó Senhor ajuda-nos a reconhecer aquilo que nós verdadeiramente somos pobres, cegos, miseráveis e nus que temos um coração enganoso e desesperadamente corrupto e que sem ti nada somos mas contigo podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece então Senhor ajuda-nos a ouvir os teus apelos as tuas batidelas à porta do nosso coração e que nós possamos abrir inteiramente a porta do nosso coração para que tu possas entrar fazer nele morada e poder remodular e reconstruir tudo aquilo que necessita ser reconstruído e que o diabo estragou fica connosco Senhor que muitos dentro da igreja de Laodiceia possam ser vencedores e possamos pela tua graça ser vencedores como tu foste para que um dia possamos estar sentados contigo no teu trono tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus Amém nós voltamos na próxima semana com mais um estudo até mais e agora sairemos A CIDADE NO BRASIL